Amanhã dia 29 na missa da manhã temos a bênção da água e do sal como todo dia 29 em honra de São Miguel que depois no dia 2 é a sexta-feira sexta-feira é a primeira sexta-feira do mês e é o dia que nós temos a missa do coração de Jesus às 7 da manhã e o terço dos homens às 20 e 30 sábado temos então às 4 horas a reunião da nossa equipe de liturgia para pensar o mês de agosto logo vai chegar setembro, a novena de São Miguel, a festa de São Miguel e assim a nossa vida vai se renovando a cada semana nunca chega a hora que a gente diz agora acabou, parou, vamos tirar umas férias nós estamos sempre em atividades mais uma vez agradeço a todos nós, todos que ajudaram na preparação da Jornada Mundial da Juventude todos que colaboraram de alguma forma, de alguma maneira ajudando a construir e hoje vendo todos aqueles milhões de pessoas no Rio de Janeiro a gente pode dizer com alegria, eu ajudei a construí-los aqueles que hospedaram, os que receberam, os que colaboraram, os que prepararam o café os que ajudaram a levantar os fundos da Jornada Mundial da Juventude foi concluída, terminou, o Papa já estava voltando para Roma, para o Vaticano e essa fase acabou daqui a pouco a gente começa a preparar a Jornada Mundial da Juventude e da Polônia e aí nós estamos sempre como serviço de casa nunca acaba, a casa do povo de Deus o povo que está sempre a caminho agora na hora de sair quem quiser leve o Jornal São Paulo muita gente não conhece que esse jornal é o Jornal da Arquidiocese de São Paulo ele agora está numa nova forma ele está de um novo jeito mudou a forma ele ficou um tabloide agora e tem muita coisa boa e essa edição, essas edições dessas semanas são históricas ele já está no ano 58 você não sabia que a gente tinha um jornal já são 58 anos essa edição é a número 2.962 durante a ditadura militar esse foi um dos jornais mais censurados do Brasil que era o Jornal da Arquidiocese de São Paulo e durante a ditadura inclusive fizeram um número falso do Jornal São Paulo para incriminar Dom Paulo Ivaristo Artes esse jornal que está no número 2.900 daqui a pouco vai chegar na edição 3.000 então temos aqui suficiente para que todos levem leiam, leiam, vejam, conheçam o Jornal da Arquidiocese e aí quem sabe se interessem por fazer uma assinatura por ter ele é um hebdomadário que nome, sabe o que é isso? hebdomadário hebdomadário quer dizer é semanal trocando em miúdos como diz o outro fala em português ele é um jornal semanal então todos levem o Jornal São Paulo tem aqui bastante alguém pode distribuir lá lá na porta e aqui também porque senão ele vai acabar ficando aí você pode distribuir lá atrás Mário e a Sandra distribui aqui quem sai aqui por esse lado então que todos tem o Jornal São Paulo esses dias, essa semana eu fiquei surpreso porque eu não consegui chegar aqui todos os dias de manhã nessa semana as ministras fizeram celebrações porque algumas dessas noites dessa semana mais fria dos 50 anos nós ficamos na rua teve alguns dias que só pelas 3 da madrugada que nós conseguimos voltar pra casa foi uma semana desafiadora e aí quando eu voltei aqui descobri que tinham deixado uma caixa de paçoquinha pra mim mas se eu comer toda essa caixa de paçoquinha eu vou passar mal é muita paçoca então agora na hora de ir embora quem quiser pegue uma paçoquinha porque nem em um ano eu ia comer essa caixa inteira de paçoquinha são pessoas generosas que sabem ah o padre gosta de comer paçoca e compraram uma caixa com quantas paçocas? ele acha que tem mais mais de 100 paçocas deve ter aqui não, levem porque paçoca de amendoim dá força e coragem pra continuar caminhando só nesta semana foram distribuídos 1.200 pares de meia não foram distribuídos ao léu foram colocados nos pés dos irmãos de rua numa das madrugadas encontramos uma moça numa cadeira de rodas com e ela queria luva e aí o Danilo que tem ido nas noites o Geraldo também o Miguel também puseram a meia na mão dela era uma madrugada muito fria com muita garoa então nós ainda estamos recolhendo meias agasalhos nesse nosso comboio andando pela cidade tem ido junto um caminhão baú com cobertores com todos aqueles cobertores que nós juntamos cada noite saem pelo menos 500 cobertores que vão sendo levados e encontramos aqui no viaduto Alcântara Machado um senhor que estava sozinho os outros estavam mais juntos na fogueira em cabanas e eles mesmo me disseram olha aquele que está sozinho nós fomos isso já era bem madrugada chovendo ele estava todo molhado já entrando em hipotermia tremendo que não conseguia parar de pé nós não conseguíamos nem que ele segurasse o copo de chá porque nós temos levado chá e chocolate quente ele não conseguia acertar a boca com o copo tal estado de tremor que ele estava aí eu disse para ele você agora vai comigo não vai? ele disse vou eu fui tão incisivo e nós o enrolamos num cobertor e trouxemos para a missão Belém o nome dele é Horácio ele já está no sítio em Jarinu ele é costureiro estilista e aquele que faz o molde modelista trabalhou para o C&A e para grandes empresas de roupas estava morrendo de frio na rua ele hoje já passei agora a tarde já está no sítio em Jarinu estava há menos de um mês na rua ele ia morrer de frio na rua porque estava todo molhado acho que também tinha urinado estava todo molhado tivemos que enrolá-lo num cobertor por dentro do carro e trouxemos para a missão Belém outro que encontramos aqui pertinho num lugar chamado a churrasqueira do centro esportivo também eu disse para ele você vai comigo agora também pegamos chama-se José é um motorista está com a carteira de motorista profissional ainda não vencida teve um acidente está com descolamento da retina e por isso perdeu o emprego estava na rua também hoje já está na missão Belém e assim muitos de madrugada a gente chega na porta da missão Belém e só diz rapaz irmão e aí eles abrem a porta acorda alguém e vem receber logo para dar banho comida e acolher então que a gente possa continuar quem entrar lá na secretaria vai ver quanta roupa tem ali sexta-feira eu fiquei muito emocionado à noite também uma garoa muito grande os estudantes da USP estavam todos na Sé muitos na Sé eu nunca vi tanta roupa de repente na Sé parecia um mercado árabe e eram cada estudante que chegava com sacolas e sacolas de roupa e todo aquele povo que estava na Sé foi sendo vestido e arrumado e chegou depois a sopa esse grupo se chama Vegano é um grupo vegetariano que fez uma sopa vegetariana e eles estavam lá depois comendo então a cidade tem que ser generosa nós temos exigido do poder público respostas rápidas novas e eficientes então que todos nós como comunidade como povo de Deus sejamos solidários e todos sabem quem traz uma meia por menor que seja sua colaboração um par de meia essa meia vai chegar num pé gelado num pé frio num pé de um irmão que não vai resolver a situação dele mas vai ser um primeiro passo para que a gente trabalhe por uma cidade e uma sociedade onde os mais pobres os mais esquecidos os mais sofridos não fiquem abandonados e isso vai induzindo na sociedade uma nova maneira de ser e de pensar essa é a mensagem de Jesus essa é a mensagem que o Papa Francisco está insistindo mostrando para nós com insistência para que nós sejamos verdadeiros e fiéis seguidores de Jesus e aí Vamos lá.